Hoje eu vou te levar para conhecer uma das três exposições novas aqui no Inhotim. E dessa vez é uma artista já conhecida, a Rivani Neuschwander. Ela chega com a exposição Tangolo Mango. A mostra está na Galeria Mata e celebra vários momentos da produção da artista, assim como a diversidade de suas linguagens. Entre as obras você encontra fotografias, pinturas e instalações que se conectam com questões da infância, história, ecologia e política. E isso tudo tem a ver com o nome da exposição. Tangolo Mango é uma brincadeira de criança, um canto de roda que tem um resultado imprevisível e às vezes trágico. A Rivani Neuschwander é nascida em Belo Horizonte. Ela investiga assuntos importantes para a vida cotidiana e o agora, como ciência, história e psicanálise. Ela faz parte do acervo do Inhotim desde 2009, com a obra Continente Nuvem, instalada numa casa de 1874. A visita vale a pena para celebrar e conhecer mais um pouco da trajetória criativa dessa, que é uma das artistas que ajuda a contar também a história do próprio Inhotim. Você pode visitar a exposição Tangolo Mango até março de 2026.